Tatiana Tensão, hein? É uma pergunta simples, a resposta é simples Você ficaria com você Sim ou não? Depois que eu me acerquei, mentira Eu não sei me responder Você não sabe me responder, é uma resposta simples, sim ou não? Eu acho que não Por quê? A minha autoestima não é tão boa quanto as pessoas acham que ela é Você não se acha bonita? É, eu me acho bonita, eu me acho doida Entendi Por isso que eu não sei responder, às vezes eu me pegaria, às vezes não E você se pegaria? Vamos chamar a vinheta? Vamos chamar a vinheta Vem, eu pegaria a vinheta Olá, Entendidas! E aí, Entendidas? Estamos mais uma semana nesse canal maravilhoso E eu espero que você curta, compartilha E se inscreva nesse canal Sininho, sininho, já conversamos sobre o poder do sininho Compartilha E qual é o tema de hoje, Yasmin? Você se pegaria, sim ou não Eu tenho uma dificuldade muito séria Eu imagino que seja por culpa do meu signo Que vem com a coisa da insegurança junto Vem, a astral Eu tenho um problema muito sério Em enxergar nas pessoas Eu não consigo enxergar em ninguém Eu cheguei em pouquíssimas mulheres na minha vida E tomei alguns tocos dessas pouquíssimas Então, outras deu certo Mas o meu marido também deu A Tatiana, pelo contrário Ela sabe que ela tem uma confiança maior que a minha Ela também não é muito autoconfiante não Mas a autoconfiança dela é maior que a minha Não tem problema em tomar autocon, entendeu? Ah, eu tenho Todo meu processo interno pra chegar em você Você não sabe o que que foi Mas é que tá, eu chego em 20 Então assim, tipo Não tem um processo interno muito elaborado Mas é, você não tem Mas se tiver uma específica Que eu queira muito ficar E eu tiver fazendo um processo interno elaborado E ela me der um tocou Aí eu vou ficar bolada Cara, eu fico bolada É porque você põe todas as suas fichas em uma pessoa só Sim, mas porque só me interessa por uma pessoa só Ah, muita gente não manda pra você se interessar por uma só Aí se a gente tá na balada Certo Você tá lá, né Se o teu movimento de chegar em 20 ou 6 Você chega pra balada Aquele dia que a gente fala assim Vamos sair pra pegar geral Primeiro que os dias que você fala que vai sair pra pegar geral Aí você nunca pega É, isso é verdade Aí você fala assim Hoje eu não vou ficar com ninguém Aí... Então como é que a gente quer? Entrou na balada Estamos tomando a primeira cerveja Várias meninas bonitas Eu já tô olhando Como é que você tá? Olha a cara de autoconfiança Até muda o sorriso Vira um sorriso de quem chegou ali De quem tá autoconfiança De quem sabe que é bonita Que vai pegar aquela menina que ela quer Aí você olha pra mim Eu já vi várias meninas bonitas Que me interessam Mas eles sabem como é que eu tô? Tô assim ó Ou seja Se eu tô numa situação dessa Por que que eu vou pegar essa pessoa aqui? Então vai Por que que eu vou? Eu posso pegar essa pessoa aqui? Aham Ou eu posso pegar essa pessoa aqui? É meio Joey, né? How you doing? É Joey, né? Então assim... Mas é que tá Quando eu for pra uma balada E eu quero pegar pessoas Normalmente é aquele dia Que eu também quero beber Aí não dá pra me pegar nesse dia Ah não, é Esse que é o problema No dia que eu tô super confiante Pra chegar em geral Eu tô normalmente muito bêbada Aí não dá pra me pegar Não dá mesmo Eu até entendo tomar esses topos Porque não dava mesmo Pra me pegar na questão É não, teve uns que eu tomei Que eu perdoo Mas aí tem outras situações Por exemplo, sei lá Coisas tipo assim Você tá falando sobre o seu trabalho A gente é super confiante Dentro do nosso trabalho Eu me pegaria É onde a gente se garante, né? Vai forte o seu trabalho Ai gente, o que que você faz? Força de letra de arte Não, não, não Aí... Aí já vim aqui Eu já consigo Como é que você se comporta Em aplicativos de encontro? Como é que é o seu perfil? Vamos botar aqui na tela A gente vai botar o meu perfil E o perfil da Esmin Tá ligado quando você joga The Sims? Aí você demora mais tempo Pra montar a casa do teu sonho Do que efetivamente Jogando The Sims Sou eu com o aplicativo Ou as pessoas que tem mais de 30 anos Você lembra quando você era criança E você montava a casa da Barbie? E depois de montar a casa inteira da Barbie Você não queria mais brincar? Eu passo 5 horas escolhendo as minhas fotos Qual que eu vou botar E qual vai ser a primeira? Qual vai ser a segunda? Porque se eu tô contando uma história com as minhas fotos Eu quero que a pessoa me veja sorrindo Eu quero que a pessoa me veja na série E você vai botar uma foto muito bonita E você não é assim na vida real Ah, mas aí eu boto Ou você vai botar uma foto que não te valoriza Ou você é mais bonita Não, mas aí eu boto Eu boto sim Eu prefiro ir na decepção Você prefere ir na decepção? Eu prefiro Ah, entendi Muito tempo eu passei tendo uma foto ali E eu desenhando Entendi Você vai mostrando os talentos ali Tatiana Desenha Tinha uma época que eu botava foto minha tocando percussão Pô, maneiro Hoje Tá lá escrito no meu perfil Atriz de esconderija série Ela já vai com todas as armas numa só Entendeu? A gente tenta, sabe? Porque o que que é esses aplicativos na verdade? Não, no meu É uma venda de produto É uma venda Não, é uma venda É uma venda Você tem aproximadamente o tempo da pessoa passar você É menos de um segundo É Você tem menos de um segundo pra escrever ali Alguma coisa interessante E botar alguma foto que chame a atenção Pra pessoa querer olhar o teu perfil mais de um segundo Cara, mas tem umas Tem umas pessoas que eu vejo Pela descrição que eu faço Gente, essa descrição é genial Às vezes nem me interessa muito a pessoa Não, mas eu vou saber E aí você fala assim Cara, eu vou dar um like Pelo menos amiga Tinha uma menina que eu vi Que ela trazia os feedbacks das ex É maravilhoso É maravilhoso Quasei like Mas eu falei Não, não tinha como Que de cara a minha descrição aqui ó Sou de câncer Porque eu já quero que a pessoa saiba Que vem drama junto É Mas aí também eu tento ser justa O que que eu faço? Coloco meu Instagram Você tem aí a sua oportunidade de me stalkear Exatamente Pra ver se tem alguma coisa interessante ali Eu dou uma stalkeada Eu dou uma stalkeada E às vezes, gente Eu faço um negócio Se você é uma dessas pessoas que tá aqui me assistindo Bacana Por exemplo Eu achei uma mulher interessantíssima Num aplicativo desses Ok Aí fui lá no Instagram dela Claro Dei um like Ainda não apareceu nada pra mim que rolou um match Então eu sigo a pessoa no Instagram Ah, eu também Ou mando um direct pra ela Ih, mas eu também Tranquilo Eu vou lá, sigo e falo assim Pô, às vezes eu mando um direct Eu comento um stories Ela posta um stories Eu comento, pô, interessante Isso aí que você tá fazendo no seu stories Ela já fala comigo Ah, como é que a gente conheceu? Eu falo, cara, não sei Ah, eu já mando logo É, eu já falo logo Ah, te vi lá no aplicativo Mas eu não tava na disposição De esperar você me dar like não Já vim aqui no direct Tá vendo a diferença? Essa é a pessoa confiante Eu sou a pessoa que fala assim Ah, que legal os seus stories É teu cachorro Aí a pessoa fala assim Como é que a gente se adiciona aqui no Instagram? É, né, não sei Agora, tem uma coisa também muito importante Que a gente tem que pensar Que é a maneira, o approach Eu não tenho Eu não tenho approach na vida E eu acho que pelo senso de humor É melhor caminho Mesmo que a pessoa simplesmente dê risada Apenas Mas ela não vai ficar com ranço Ela só deu uma risada Ela pode não querer te pegar Mas pelo menos Ela deu uma risada Pelo menos você fez o dia de alguém melhor Pelo menos você fez o dia de alguém melhor Então assim, o que eu faço normalmente? Eu começo num quiz Cara, outro dia eu fui tentar imitar Não, deu certo? Eu não sei Cara, a minha primeira pergunta pra mulher é Molejo ou metálica? Metálica Aí a segunda pergunta Pizza ou batata frita? Pizza Não, já errou Batata frita Não, errou não, tu tá errada Boa, a próxima pergunta Séries ou filmes? Filmes Eu prefiro séries Pô, mas aí você tem que ficar perdida Outra pergunta Piper ou Alex? Piper Piper Game of Thrones ou Stranger Things? Game of Thrones Outra pergunta Golpe ou impeachment? Golpe Essa é a pergunta mais importante das vezes Você pode errar todas as outras Essa não Mas se você não sabe responder Se foi golpe ou impeachment Aí não dá pra mim Entendeu? Veio de todas vocês que deram mais com a Tatiana até agora Já recebeu no mês do mês Que ela só tinha feito isso com vocês É o mesmo Ela faz com todo mundo É o mesmo Ela copia e cola contra você contra o mesmo Essa Tatiana de aplicativo, por exemplo Eu super pegaria Essa Tatiana de aplicativo eu também pegaria Assim, a Yasmin de aplicativo Depende, gente Porque... Você é boa de conversa pra caramba Eu sou boa de conversa Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês O meu cérebro ele é igual um interruptor Então ele só tem dois estágios Um estado é absolutamente desinteressada E o outro estágio é obcecada Então eu não tomei o termo Ou eu não quero falar com você Ou você é a mulher da sua vida Ou a gente vai casar Ou eu estou absolutamente obcecada Eu sou um pouco assim também Ou eu estou desinteressada, entendeu? É porque eu tenho um script que eu vou seguindo Que aí ele dá menos erro Que legal isso Um dia vamos fazer um vídeo do canal Só sobre esse script Tá Como achar o seu match É Vocês gostariam de ver? Tipo assim, faz o meu e o seu Maneiro Gostei Vamos fazer Comente aqui se você gostou dessa ideia Você se pegaria quando você acorda? Super Eu me pegaria também Eu acordo fofo Eu acordo engraçadinha Bem morada Eu acordo bem morada Eu sou bonitinho com sono Eu fico com o olho pequenininho Eu fico querendo ficar de amorzinho Eu super me pegaria quando eu vou dormir Você se pegaria quando você vai dormir? Pegaria também Eu também me pegaria quando eu vou dormir Talvez um pouco menos Não, eu gosto de mim quando eu vou dormir Porque normalmente Ou eu estou com soninho Que é aquela coisa que eu vou Estou naquela coisa do sexo É, mas meu pijama É que meus pijamas são meio ruins Ah, mas aí você está muito pelada, né amiga? É, não Às vezes Você não se pegaria na balada, Tatiana? Porque eu na balada acho que eu não me pegaria Porque eu não ia conseguir entender qual era o meu problema Depende Já teve maneiras que eu cheguei em uma mulher Que eu falei assim, nossa Eu não sei se eu parada dançando com as minhas amigas Eu acho que eu não me pegaria, entendeu? Você parada dançando? É, eu não sou essa Que as pessoas olham e falam assim Hum, gostei dessa menina Eu quero pegar Normalmente eu não sou essa pessoa Agora eu acho que se eu conversar Na balada não Na balada pra mim não dá Porque eu não tenho Mas se eu ser amigo ou de amiga Aí é legal Eu pegaria também Se eu conheço uma amiga Que a amiga dela sou eu Eu super me pegaria É, inteligente Eu sou inteligente Pô, eu não sou de se jogar fora Assim, então Eu acho que nesse rolê assim Me pegaria Eu acho que essa questão De você ficar com você Você não ficar com você Eu tenho vários problemas comigo Assim, então a minha autoestima É meio prejudicada Assim, eu não tenho uma autoestima muito boa Nem eu Então assim, isso passa por muitas coisas Muito complexas Que eu tenho com o meu corpo Com o meu rosto Com o meu jeito Ninguém tá achando isso É Só você E aí você externaliza isso E as pessoas na verdade Estão te achando maneirona Estilosona, bonitona E você tá assim Você tá morrendo Toda troncha Porque você não se acha legal Porque você não se acha legal Aí olha a quantidade De oportunidades que você perdeu Cada um tem dentro de si Um universo Sim Então existem tantos universos Quanto existem pessoas no mundo Você é um universo inteiro Você é cheio de coisas complexas Você é cheio de nuances De mudanças De detalhes De... Cara, você é interessantíssima Mostra o seu melhor lado E mostra pra você É Você olha as velhas A gente tá aqui falando Que a nossa autoestima é difícil Que a gente nos pegaria e tal Mas a gente também Eu, pelo menos Eu entro num processo constante De me avaliar E falar assim Não, pera aí Me pegaria sim Não, pera aí Eu sou uma mulher interessante sim Você não precisa fazer isso Pra mostrar pros outros Porque a hora que você fizer Pra você É só isso E a hora que você acreditar nisso Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Porque aí você fica autossuficiente Entendeu? Você gosta da sua própria companhia Porque isso é muito engraçado Quando você pergunta pra alguém Você fala Você gosta de estar com vocês Não, Deus me... Você se acha uma pessoa extremamente chata, né? Quando você tá sozinho Você fica Não, preciso achar alguma coisa pra fazer Preciso achar alguém pra falar Preciso achar minha amiga Preciso sair Preciso... Cara, fica com você É, se curta Se curta Porque você é muito legal Aprenda a se amar Aprenda a se olhar no espelho E ele fala Nossa, eu sou bonita Porque você é linda Do jeito que você é Você é A sua companhia É a sua melhor companhia É a sua melhor companhia Se ame, entendeu? E se a sua amiga tem um problema de autoestima Ele passa por isso? Levanta a autoestima dos outros, gente Não abaixa a autoestima dos outros É... Tem gente que gosta de abaixar a autoestima dos outros Nossa, é a pior coisa Pra se levantar Faz isso não Vamos nos ajudar? Vamos então Levantar a autoestima Dona amiga, você é linda Sabe por que você é linda? Eu sei Porque você tem um cabelo E você mexe o cabelo pro lado E você tem um olhinho E você tem um sorriso assim Do dentinho separadinho E você é cheirosa E você é carinhosa E você é engraçada Você parece uma pregonzinha Você é a coisa mais linda do mundo Eu te amo Awww Awww Então vamos se amar, gente Obrigada pela presença de vocês Eu queria dizer uma coisa pra vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Vocês são lindas Eu acho vocês todas lindas Se eu pudesse na balada Eu ia encontrar vocês todas Vocês iam me ver toda assim ó Nervosa pra falar com vocês Só pra falar com vocês Obrigada Pride Store Obrigada Frida Só mulher maravilhosa Só mulher maravilhosa Obrigada viu Por cada um de vocês Vamos crescer esse canal Vamos crescer essa comunidade Aqui ó É tudo comunidade Vamos aqui se elogiar nos comentários É isso aí Vamos se elogiar Vamos fazer amizade Eu quero fazer o primeiro casamento De mulher que se conheceu nos comentários Maravilhoso Beijo Beijo Até semana que vem Com mais um Tá Entendida Bacana Mas eu me pegaria às vezes Cara vou te falar eu também Ultimamente eu tenho gostado muito de mim É eu tenho gostado Eu me pegaria ultimamente também Mas não é nem eu tenho gostado de mim Porque eu me acho bonita Eu tenho gostado de mim Eu também Sabe? Tipo assim da mulher que eu tenho me tornado Sim, mas eu já acho que não De evolução De mudança É mas nós estamos nos tornando mulheres interessantes Estamos sim Se eu me conhecesse eu ia querer casar comigo Exatamente Bacana